Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Nesse vídeo a gente tem aí o Barbudinho reconhecendo o que aconteceu ali no nosso vizinho, né? Que não dá pra chamar aquilo lá de alguma coisa. Ele está reconhecendo e falou que quem tiver provas... Que prova? Mas a mulher já mostrou as provas, né? E ele falou que o amadurecido tem direito de defender a sua vitória. Não, gente, não tem direito de defender vitória, né? Tem que provar a vitória e o outro não precisa provar. Na verdade ele precisa provar? Não, né? Provar que venceu? Era só as coisas ser claras, né? Mas o outro teria que provar, já que ele disse que o sistema lá é o mais seguro. Mostra os papelzinhos provando que realmente é seguro. Amasse o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos pra mais um vídeo. E hoje, terça-feira, Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a crise política na Venezuela. Depois da ligação, quase dois dias depois da divulgação do resultado, o presidente se manifestou pela primeira vez a respeito do assunto. Em entrevista à TV Centro-América, do Mato Grosso, Lula disse que o processo eleitoral venezuelano ocorreu normalmente. Uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresentar a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. E vai esperar na justiça tomar o processo e aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concordam e o governo tem o direito de provar que está certo. O governo tem o direito de provar que está certo. Essa fala do Lula, a gente comentou mais cedo, Piotr, que o PT havia publicado uma nota em nome do partido. O Lula estava em silêncio e se manifestou agora há pouco, falando que foi um processo normal e tranquilo nas palavras do presidente. Então, agora, esses dias eu perguntei se o Lula ouvia o que ele mesmo falava. Não ouvia. Então, ele também não acredita nem no que ele vê. Ou, sei lá, o quê? Ele detupa a própria imagem, a própria visão. É inacreditável. É um caso único. O Lula, a pergunta que se faz é, diante de todas as evidências, não há dúvida de que foi uma fraude, foi um golpe contra a democracia, o ditador é sanguinário, persegue seu povo, empobrece, porque os números são claros, um país. Aí eu vou fazer só uma referência rápida aqui, me escreve aqui o Ariano Trindade, ele tem toda a razão. A Venezuela é só o país, e não é pouca coisa, né? O país detentou das maiores jazidas de petróleo. 18% do petróleo do mundo estão na Venezuela. Eu tinha feito referência ao petróleo fino, é esse que o Maduro queria, porque está na Guiana, onde ele estava querendo, inclusive, digamos, invadir. É lá que tem um petróleo mais fino só para fazer essa correção, o Ariano Trindade, que trabalha na área, me escreveu aqui, obrigado pela gentileza. Mas voltando agora ao Lula, se a gente olhar para as evidências todas, como eu fiz menção há pouco aqui, de tudo que está acontecendo na Venezuela, é golpe, você encontra a democracia, ou é a razão, então, para o PT e o presidente Lula ainda defenderem a Venezuela? A pergunta é, qual o interesse de Lula e do PT na Venezuela? Porque o mundo inteiro está desenhando o contrário. O PT e o Lula estão vendo o quê? Porque se você imaginar que os petistas e a esquerda latino-americana têm lá uma certa simpatia pela China, posso entender que a China hoje é gigantesca. A Rússia, bom, foi a mãe do socialismo, né? Daquela, o outro lado do mundo, né? Na Guerra Fria. Havia uma contestação nos anos 70 aqui no Brasil, aquela coisa, né? Ideológica. Cuba, que é um sonho dele, que também é uma tragédia humana, mas vamos lá. Agora, a Venezuela, o que tem na Venezuela é uma ditadura cucarátia de péssimo nível. Veja aí o Maduro chamando o Millet para uma luta de ringue. É completamente... O PT se coloca como uma sécla de uma ditadura de quinto nível, né? De quinta divisão. Uma ditadura cucarátia sem nenhuma... Não tem ideologia na Venezuela, como pode se alegar. Ah, China, a história da China, da União Soviética, agora da Rússia e de Cuba. Não tem nada disso. Então, a pergunta é, e eu não tenho resposta para isso, eu confesso, quais são os interesses de Lula e do PT em manter a Venezuela do jeito que está, contra qualquer lógica democrática e contra o que o mundo civilizado e democrático está dizendo e os brasileiros civilizados e democráticos e de coragem também estão dizendo. O governo Lula é uma coisa, o Brasil é outra. É sempre bom a gente deixar isso claro. Eles odeiam a oposição. A existência da oposição é inadmissível para o Lula e seus seguidores. E é o seguinte, a Paula falou que o Lula se manifestou pela primeira vez, segunda, Paula, porque o Lula é um caso grave e muito singular de esquizofrenia voluntária. Ele também age com o nome de Glaze Hoffman. A nota da Glaze Hoffman traduz o pensamento do Lula. A nota do PT é o que pensa... Ah, que pensa, tá bom. Aspas, a cabeça do Lula, que é baldia. Mas ela segue essa direção. Ela é a favor de um regime como o da Nicarágua. Ele não disse, numa entrevista, que, pô, meu Deus, por que ele não falava? Falam do Daniel Ortega, que está lá há 20 e tantos anos, que é o mesmo tempo de governo que teve a Angela Merkel na Alemanha. Essa é a cabeça do Lula. Mas ele tem um norte claramente definido. Ele quer um partido único, o mandato eterno, não quer oposição e não respeita a democracia e nem a liberdade. Ele quer o poder. Ele ama Lula. Ele se ama. Quem se refere a si próprio na terceira pessoa é a gente que se ama. E ele falou, Lula disse isso, ou Lula disse aquilo, como se fosse uma entidade. E eu repito sempre que o único que tinha o direito de fazer isso, porque era mesmo uma entidade, era o Pelé. Você tinha o Edson antes do Nascimento, que era uma coisa. Pelé era outra, é uma entidade que praticava um tipo de esporte que não era futebol, era outra coisa. O Lula, que é um político medíocre, o Lula fez isso, o Lula acha isso, é um mentiroso, ladrão, e como está mostrando agora, liberticida. Ele, sim, detesta a liberdade. Eu gosto bem lembrado, né? O Lula já havia se manifestado por meio da nota do PT. E ontem, por meio do Tamaraty... Com o pôr de nome Glaze. E ontem, por meio do Tamaraty, com aquela nota bem em cima do muro, né? Silvio, deixa eu jogar, eu queria trazer mais um trecho aí dessa fala do Lula, quando ele diz o seguinte, aspas, eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a terceira guerra mundial, mas não tem nada de anormal, não tem nada de grave, nada de assustador. Tem uma eleição, tem uma pessoa que disse que teve 41%, teve outra pessoa que disse que teve 50%, entra na justiça e a justiça faz. Fecho aspas aí para o presidente. Isso é doentio. Já desculpa, Silvio, mas isso já virou doença. Isso é doentio. É reconhecer que alguém se autoproclama, né? Porque alguém disse que teve 41%, outro disse que teve 50% de risco. Aí ele tem requintes e crueldade. Dá uma olhadinha na população sofrendo todos os números e evidências de anos e anos. Perdão, só porque... Silvio, deixa eu jogar para o Silvio. Olha, eu acho que a gente até, se não conhecêssemos, todos nós aqui tão bem, a história, a trajetória do Lula lá, desde que ele começou na Vila Euclitz, dos sindicatos dos metalúrgicos, da criação do PT, dos governos, dos escândalos aumentativos do PT, nós poderíamos classificar, sim, como algo psiquiátrico, como alguém que mente até, não só deliberadamente, mas de uma sociopatia. A gente poderia levar para esse lado até de saúde mental, mas, sendo o Lula, nós sabemos que o termo que define isso que ele está fazendo é mal-caratismo. É exatamente isso que o Lula está fazendo neste momento. Porque o projeto de poder do PT, que foi instalado na eleição de 2002, com a chegada do PT ao poder em janeiro de 2003, com o senhor Lula da Silva, era muito similar a esse da Venezuela. Ele foi interrompido por causa da Lava Jato. Não fosse a Lava Jato, talvez o Lula teria sucedido a Dilma Rousseff depois do segundo mandato da Dilma, porque não teria acontecido o impeachment. E o impeachment passou, primeiro pelo trabalho impecável de investigação do maior esquema de corrupção já engendrado na máquina pública que se viu no continente, talvez no planeta. Mas também pela população que cansou, que foi as ruas do movimento de insatisfação contra o mal feito, contra a indecência, contra a roubalheira. Porque essa foi a marca e é uma marca indelével do PT e do seu projeto de poder, construído pelas mãos também de José Dirceu e outras pessoas que passaram temporadas na cadeia. O próprio Lula passou uma temporada na cadeia por causa de roubo. Foi reabilitado politicamente por cortes superiores, disputou a eleição. Então, a gente conhecendo a trajetória, a gente sabe que os modelos são similares. É não ter alternância de poder. A esquerda, socialista, comunista e as suas franjas mais radicais até podem chegar ao poder pelo voto. Eu disse isso ontem. Mas não saem de lá pelo voto. Está muito claro o que está acontecendo na Venezuela. E ele está chancelando tudo isso porque ele não tem ponto de recuo, porque nós temos a diplomacia no seu auge, o momento mais infame da diplomacia brasileira, que tem se associado aos Ayatollahs, ao Irã, que não conseguiu condenar o Hamas, que é um movimento terrorista assassino de crianças e mulheres que sequestra e mata a sangue frio. Ele vai condenar o ditador venezuelano? E finalizo, ele não viu nada de anormal, é tudo tranquilo, nada grave, tem mortos, tem pessoas presas. E ele diz, basta que a oposição vá à justiça. Que oposição? Nicolás Maduro prendeu seus opositores, com raríssimas exceções, sempre foi assim. E que justiça que existe num país desse? Afinal de contas, foi declarado o resultado eleitoral. A mentira foi declarada com chancela. Então, o que vai, a única coisa que pode salvar a Venezuela de tudo isso, e aí o Lula se colocará numa situação ainda mais complicada, são os organismos internacionais, são países como os Estados Unidos, que vão entender, vão compreender que nós temos um barril de pólvora, um barril de pólvora que está massacrando pessoas. E finalizo, Paula, agora sim, é uma questão humanitária humanitária ao que está acontecendo na Venezuela. Então, se alguém tiver dúvida de que é necessária uma interferência externa a despeito desse discurso de soberania nacional que não existe na Venezuela, não existe. Se alguém tiver dúvida, basta ver que as pessoas estão morrendo de fome. Antes de jogar para a Ana, Augusto, quer complementar? Rapidinho. E já começam, né, PT e demais as séclas aí do regime venezuelano, já começam com essa história. Venezuela vive problemas porque há bloqueios, restrições de outros países, os que aumentem, os que sejam consolidadas, aí ampliadas pelas nações realmente, realmente interessadas no mundo democrático. Que aumente. o Maduro, ele depende disso. Ele depende disso. Já estão querendo que os Estados Unidos não podem fazer mais restrições. Devem. Devem. E o Brasil, se o governo brasileiro tivesse um pingo de vergonha, também aderiria a essa frente democrática que vai se formando contra outra ditadura aqui, na vizinhança. Oana, queria puxar o gancho que o Silvio comentou ali da necessidade de uma interferência, intervenção externa diante desse impasse, dessa questão aí nas eleições da Venezuela. Nós trouxemos que Lula hoje conversou com o presidente Joe Biden. Não temos muitos detalhes aí de como foi essa conversa, apenas que durou cerca de 30 minutos, mas como é que você avalia que vai ser a posição de Joe Biden diante da situação aí na Venezuela e também a sua análise em relação à declaração de Lula sobre o resultado da eleição? Bom, Paula, eu acho o seguinte, se não há muitos detalhes dessa conversa é porque não foi uma boa conversa para o marketing do Lula. Basta passar os olhos aqui, agora as notícias da Venezuela estão caindo aos montes aqui na imprensa americana e você vê que em um cenário político tão polarizado aqui nos Estados Unidos, as coisas em relação à Venezuela, os assuntos em relação à Venezuela parece que caem numa concordância. Por exemplo, eu passei os olhos aqui nos veículos da imprensa que são mais alinhados ao Partido Democrata como o do New York Times por exemplo e hoje tem um artigo extenso no New York Times dizendo exatamente como governos autoritários fraudam eleições para permanecer no poder e ali embaixo continua Nicolás Maduro foi declarado vencedor da eleição presidencial da Venezuela apesar das irregularidades generalizadas. aqui estão algumas ferramentas que autocratas como o senhor Maduro usam para permanecer no poder. Então vocês veem que o próprio New York Times ele diz exatamente isso as fraudes estão de uma maneira generalizadas as irregularidades e não há transparência depois na Associated Press por exemplo também tem aumentam as críticas contra Maduro na Venezuela e o conselho eleitoral que o declarou vencedor. Então Paula tudo isso traz esse ponto que estávamos falando de o diretório do PT simplesmente fazer uma declaração como se nada disso estivesse estivesse acontecendo na Venezuela esse vídeo da Maria Corina é um vídeo muito forte também porque nós sabemos o que de fato está acontecendo com o povo na Venezuela e aí considerando também aquela eleição de 2018 que teve que quando o Juan Guaidó ele em 23 de janeiro de 2019 ele assumiu o papel de presidente interino aí sobre o artigo 233 da Constituição da Venezuela e claro com o apoio da Assembleia Nacional o Juan Guaidó que naquela época ele recebeu um reconhecimento formal como presidente interino de quase 60 governos inclusive os Estados Unidos o Canadá e alguns da América Latina e da Europa e como eu mencionei Paula num tabuleiro político tão polarizado aqui nos Estados Unidos o Juan Guaidó esteve no Senado americano em 2020 Donald Trump era o presidente e ali no discurso do Donald Trump no Estado da União que é um discurso que todos os presidentes americanos falam mais ou menos em fevereiro exatamente para falar sobre o Estado da União do país Juan Guaidó foi um convidado especial e naquele tabuleiro polarizado Juan Guaidó ele foi aplaudido de pé pelos dois partidos e por membros dos dois partidos ali presentes no Senado nós temos um vídeo aqui este noite um muito gentil que carrega com ele as esperanças e aspirações de todos venezuelanos nos nos no galerio é o verdadeiro e legítimo presidente de Venezuela Juan Guaidó senhor presidente por favor take esse mensagem back bom pessoal é isso aí meu povo é o barbudinho eu coloquei isso aqui pra vocês verem gente eu não sei se alguém acredita nisso aqui né o brasileiro não é possível que o brasileiro de direita consegue acreditar nesse negócio aqui vou nem ler né não dá nada mas sinceramente pessoal se você acredita nisso aqui por favor né dá uma pesquisada melhor aí porque isso aqui isso aqui isso aqui é complicado se é só vocês olharem para o país olha aí política olha pra tudo e tenta ver se dá pra acreditar num negócio desse aqui né não dá né malemar aqueles de de cidade da cidade ainda assim eu fico meio com o pé atrás porque aqui tem um tal de MTK aqui eu acho que em cada estado cada cidade deve ter um mas o Barbudinho aceitou né era esperado que ele aceitasse que ele concordasse né gente não era esperado nada ao contrário da decisão tomada por ele todo mundo estava esperando que ele ia dizer isso não foi tranquilo até o momento não tem nada que se prove que cada um prova o vitorioso tem direito a defender sua vitória provar que venceu prova que venceu lá tem que mostrar papelinho a tal da ata né mostrou olha tá aqui as pesquisas que vocês tanto falam aí ela é enganosa tá aqui a prova mas vai fazer jamais jamais só que ele tá arriscando tá apostando muito alto chegou a um ponto de loucura total mesmo né tá arriscando muito 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 longe muito alto é coragem né pra mexer com esse tipo de coisa aí eu falo que é pessoas que tem um nível de coragem ou de imbecilidade muito grande né eu não teria ah vamos ali meter uma fita você tá maluco você tá é doido vou lá além de ser errado além de ser algo completamente foge né do 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 meu entendimento que eu acho muito errado eu vou correr o risco de tomar um você tá maluco ou então de passar uma noite guardado mas um um tem o coragem um tem o coragem né a não ser que seja pra pra comer né porque isso aí é já já é um nível de eu acho que todo ser humano se alimentar chega a esse nível que aí já é uma coisa a pessoa foi estudar isso daí já vira um nível meio macabro meio se a gente ver filmes é que repercutem a realidade né filme que fala da realidade de avião que caiu aí a pessoa pega a outra lá e passa o negócio realmente acontece que já tá no nível ali de tabulosidade né PF identifica mensalinho em agência do oi não 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 em agência do governo Lulis não não é possível um negócio desse aqui é FAC News FAC News segundo um conhecido meu cadê a prova a prova é a PF né aí ele fala PF identifica mas cadê a prova não a PF identificou ele vai cadê a prova Flamengo envolvido em batalha judicial por aquisição de terreno maior facção criminosa da Venezuela dá 72 horas hãn hãn rapaz se isso aqui for verdade isso aqui é pro cara temer isso aqui é pro cara temer porque os caras é são complicados os caras são bravos vamos ver hein vamos ver nesse momento eu apoiaria esses caras para um bem maior bem da população que merece ter de volta o seu país isso Vamos lá.